E o pequeno príncipe encontrou outro homem. Era um vendedor de pílulas que saciavam a sede. Toma-se uma por semana e não é preciso beber mais nada. Bom dia. Bom dia. Por que você vende isso? É uma grande economia de tempo. Os espíritos calcularam. A gente ganha 53 minutos por semana. E o que se faz com esses 53 minutos? O que a gente quiser. Eu, se tivesse 53 minutos para gastar, iria caminhando calmamente em direção a uma fonte.